A lição número 24, ela tem uma combinação aqui de três colcheias, que nós chamamos de tercina. É como um compasso composto, três figuras para um tempo. Então, as colcheias aqui ficam menores, ficam valendo um terço de cada. Um e, dois e, um e, dois e, certo? Então, eu diminui para 60 batidas por minuto, metrônomo. Mesmo assim, dá a impressão que está rápido. Vou fazer a mão esquerda. E aqui, a mão direita. Um e, dois e, um e, dois e, um e, dois e, um e, dois e. Um e, dois e, 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 um e, dois e. Então, eu vou tocar. Música Certo? E ver bem a expressão. Começa no meio forte ou piano, depois aqui tem um crescendo, aí já vai diminuindo e depois crescendo novamente, certo?